Na verdade, o cavalo ainda tá com ícone no mapa, né? Talvez ele ainda seja meu. Mas de qualquer forma, a gente tá chegando aqui já. Só que na verdade, eu não sei bem o que fazer agora, tá ligado? É, podem elogiar meu cavalo aí, galera. Mas é bonito o cavalo que eu tava usando, né, mano? Vamos ver como é que funciona aqui pra entregar o cavalo. Caso perca sua célula, você poderá recuperar nos estábulos. Dá pra deixar no estábulo ou vender. Vamos vender, então. Quanto ele vale? Seis dólares, rapaz! Gerenciar cavalos próprios. Ah, rapaz! Tá, o que a gente pode fazer aqui? Pacote de cuidado equino. Ó, controle elite. Renomeie seu cavalo. Que nome vocês querem que eu... Que o bote aí, nosso amigo aí, mano. É fêmea o cavalo? Deixa eu ver. Ah, sim. O cara falou, nossa, é um belo nome. Eu nem falei nada. Vamos ver se é fêmea mesmo? É, realmente é fêmea. Definitivamente é fêmea. Nossa, cavalinha. E agora, mano? Não dá mais pra botar pé de pano no cara. É fêmea. Vamos ir cuidando dele enquanto isso. Aí, ó. Vamos ver. Mano, vai ser... Vai ser uma crina de respeito. Essa aqui, ó. A longa. Deixar branca, claro, né? Olha só, tem essa aqui, ó. Uma mistura de preto com branco. Ó. Nossa, tem umas... Fica parecendo aí uns... Uns unicórnio, cara. Trabalhar com animais é melhor que trabalhar com pessoas. Às vezes. Rabo. É bom dar um pouquinho especial. Deixar o bagulho bonito, né, mano? Assim, ó. O natural dele é longo, ó. Viu? Já tá bom. Equipamentos de montaria. Vamos ver. O que que isso aqui faz mesmo, cara? Aumenta a capacidade? Deixa eu ver as... As outras coisas. Tribos, né? Que melhor... Taxa de esgotamento. Aumenta a velocidade. Aceleração, olha só. 28. Nossa, esse cavalo tem uns stats absurdos, mano. De segurança. Taxa de esgotamento mais 40%. Tem que achar um meio termo aqui. Vou botar isso aqui, ó. 28 dólares. Gastando minha grana aqui. Pitos. Ah, esse é aquele bagulho lá que não interfere. Mantas. Também não interfere. Sapo de dormir também, não. Vamos ver as celas. Vamos botar umas celas. Acelaria é quase importante que um bom ar. Celaria Texana. Realmente eu lembrei de falar isso, caralho. Nossa, amor. Que lindo. Amor, eu te amo. É a cela dos meus sonhos. É a mesma que sonhei. Correndo no passo, montado no tango. Celaria Texana. Celaria Texana. É essa aqui? Básica. Nossa, muito caro. Que isso? Nossa, 78 dólares, mano. Chama a mulher da propaganda lá pra comprar de presente pra mim. Ah, eu gostei do nome. Não, não, não. Não pode ser. Não pode ser. Deixa pra lá. Celaria Texana. É legal também. Uh. Nice. Bonita, bonita. Tem a base que é melhorada. Aqui tem umas ranhuras. Nossa, amor. Que lindo. É, eu acho que vou de pretão, mano. Ah. Cuidado. Crina, rabo. Ok. Acho que é isso, mano. E o nome, cara. Eu fiquei indeciso com o nome, cara. Eu fiquei indeciso, mano. Oh, vamos botar um nome bem Galdério. Pronto. Um nome realista. Vamos botar um nome realista. Bem nome de cavalo. Pronto. Tempestade é o nome do cavalo. Porque é unisex. É a cara do cavalo. E remete a um personagem do X-Men. Pronto. Hum, olha que nice. Uhul. Agora deixa eu tirar essa manta aqui, mano. Tá enfiando o bicho, cara. Dá pra tirar? Tempestade. Ah, não vou descartar não, né, mano? Vamos vender. Eita, caralho. Eita, caralho. Deixa eu deixar meu cavalo longe disso. O que aconteceu aqui, mano? Minha nossa. Olá. Olá, senhor. Nossa, não deu pra ajudar o cara, mano. Too late. Vamos fazer o seguinte, então. Deixa eu amarrar meu cavalinho. Eu quero fazer umas paradas aqui na cidade, tá? Deixa eu amarrar aqui. Eu quero ver o cabeleireiro, colega. Itaulo Oliveira, liga os nomes dos personagens na legenda. Já tá ligado, porra. Oh, p***! Oh, p***, cara! O que que tão me encarando? O que que cês tão me encarando, cara? Não fiz nada. Não fiz nada. Vamos lá. Vamos ver o que temos aí de cortes de cabelo. Estilos. Brilhantina. Repartido à esquerda. Repartido à esquerda, degradê. Repartido no meio. Repartido no meio. Degradê. Faz diferença os dois? Ah, tá. Ele dá uma afinada ali na... Repartido à direita. Mano, eu não vou cortar porra nenhuma. Eu quero deixar meu cabelo crescer. Mas aqui, ó. Aqui fica com um cara de brucutu, ó. Ó. Cara de Arnoldo e suas negra. Ó! Modernão. Corte e eco. Careca! Caralho! Dá pra deixar o cara careca, mano. Max Payne, Max Payne. Mano. Fala se não é a cara do Max Payne no Max Payne 3. Hum? Fala se não é. Ó. Deixa eu ver o negócio. O comprimento máximo de cabelo... Ainda não dá pra saber, ó. A gente só pode... Ir pra baixo, obviamente. Porque isso aqui não é o Morgan Freeman do GTA San Andreas, né? Eu vou deixar... Eu vou deixar crescer o máximo possível, tá? Pra ver no que que dá. Mano, é o Max Payne, mano. Caralho. Foda. Vamos deixar assim. A barba. Vamos ver como é que tá a barba. Estilos. Estilos completos. Seu cabelo está curto demais. Não. Eu tô falando da barba, caralho. Tem a ver o cabelo, mano. Quer dizer que a barba tá curta demais, né? Ó, dá pra deixar o bigodinho, ó. Mas a barba demora pra crescer, cara. Faz muito tempo que eu cortei, mano. Cresce mais rápido na vida real. Estilo de barbicha. Mas é feia essa barba aí do Arthur, hein, mano? Deus do céu. Pior que a minha, mano. Tá, vamos deixar a barba crescer, não tem problema. Depois a gente vê isso aí. Eu vim só ver aqui, estilos de corte, xinho, mano. Bom saber que tem o estilo Max Payne, mano. Vamos lutear o cara aqui, né, mano? Será que vai dar merda se lutear? Nossa, vai dar merda! Não, vou deixar meu cavalo aqui. Nem, mano, nem fudendo. Eu não vou... Mano, eu não vou... Não vou meter o meu cabelo... Não, meu cabelo. Meu cavalo no meio. Ai, meu Deus! Que merda, cara! Eu tava só pegando a identidade do morto pra descobrir quem era ele, cara. Mulher, me ajuda, mulher! Eu sei da bandana, pô. Eu sei, eu sei sobre a bandana. Mas eu não pensei que fosse necessário pra fazer um simples saque de um morto, mano. Eu sei, rapaz. O que importa... O que importa é que o meu cavalo ficou fora disso. Tá, eu vou lá pagar a minha recompensa. Aqui não vai ser tão grande, não. Eu não matei nenhum policial. O que importa é não matar policial nesses casos. O que importa é que o meu cavalo vai vir? Eu acho que ele não pode vir porque ele tá preso, mano. Ah, R$7,50. Tranquilo. Nunca duvide do realismo do jogo. Exatamente, mano. Olha o meu cavalinho, rapaz! Agora chama de girl, hein? Chega de Kratos, mano. Chega de Kratos. Vamos lá pagar a recompensa. Tá? Eu não sei se só aqui dá pra pagar com a recompensa ou em outro lugar dá também, mas enfim. Vamos lá. Tá, vamos finalmente fazer alguma outra missão. Mano, esse jogo é impossível, cara. É impossível... Tu se ater só às missões principais, mano. É gostoso demais, mano. É bom demais, cara. Tipo, antes de começar essa live eu planejava... Eu planejava fazer várias missões principais nessa live, né? Focar nelas, mas não dá, mano. É bom demais, velho. Vambora, cavalinho. Vambora. Pagar a recompensa aqui de boa. Não quero treta com ninguém, mano. Só que é a... Essa aqui eu não vou pagar. Essa aqui eu não vou pagar, não, mano. Vocês sabem a origem dessa... Dessa recompensa aí, mano. Obrigado, senhor. Tá, vamos lá agora então fazer uma missão principal. Agora fica a critério de vocês. Que missão vocês querem? Só tem... Bom, eu ia dizer que só tem duas, mas tem três. Tem três missões disponíveis. Temos do Rocea. Temos o Thomas Downis. E temos do Micabel. Que é o cara que tá preso, né? No caso. Vocês querem que eu tire o Micah da cadeia? Vocês querem que eu vá lá cobrar a dívida do Thomas Downis? Ou vocês querem... Que eu ajude o Rocea numa oportunidade nova de trabalho? Essa aqui eu sei que ninguém vai escolher. Mentira. Já vi alguém escolhendo aí. Rodrigo Barros, eu ainda não entendi esse lance de recompensa. Por que o próprio procurado pode pagar a sua recompensa? Isso não era pra ser uma coisa que pagariam por sua cabeça? Então, é como se fosse um... É como se fosse uma venda de indulgências, né? Tu estudou isso lá na escola? Venda de indulgências. Quando tu cometia um pecado, antigamente tu podia ir lá na igreja e pagar um dinheiro pra tirarem o pecado de ti, entendeu? Pra livrarem de teus pecados. Então, era uma forma da igreja explorar as pessoas naquela época. Venda de indulgências. Então, talvez seja uma coisa parecida aqui nesse caso. Vamos lá, então, no Micah Bell, que foi o que vocês escolheram. Livrar o cara da cadeia. Vamos ver como é que a gente tá de weapons. Vamos ver. Aqui a gente tem bastante munição. Aqui nem tanto. É, não. A gente tem bastante munição. Tranquilo. Carabina de repetição. Eu preciso logo de um rifle, cara. E a escopeta. Mas guarda isso aqui agora, mano. Vambora. Tá, agora vamos habilitar um pouquinho a câmera de cinema pra eu... Vou daí ir bebendo meu cafezinho de boasso. Bem lembrado. Vou limpar minhas armas já pra evitar problemas, tá? Ah, mas eu não tenho óleo pra limpar as armas, né? A não ser que eu tenha pegado e eu não vi. Não tenho óleo. Ah, mas eu não vou ter problema com isso, não. Relaxa. É só uma missão, mano. Não é algo muito complexo, não. É, é tipo uma fiança, mano. Meu Deus do céu. Não bate na minha cavalinha. Eu vou te ignorar. Não, não posso. Não posso. O cara tem uma... Um diálogo pronto pro caso de tu não ajudar ele, mano. É mó legal isso. Um bicho morto aí. Olha como ele vai sozinho, ó. Deixa eu ver como é que tá o fôlego dele. Tá, vamos dar uma acalmada nele agora. Andar mais devagar pra ele recuperar o fôlego. Quando for necessário eu vou escovar ele. Ela. Eu vou ficar chamando ele de... Ele de ele, mano. Ela de ele. Preciso me lembrar, mano. É uma égua. Ó, o trem tá passando, hein. Vamos ver o trem passando. Auri! Auri! Meu Deus, que cenário lindo da porra, meu Deus do céu. O que que tem aqui, hein? É um acampamentozinho. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui, que é, né? Capataz. E aí, can eu help you? Just taking a look. We're with the Appleseed Timber Company. Head foreman. We're still getting started on this site, but we should have some fine, big valley lumber for sale very soon, if you're interested. I'll keep that in mind. We should be further along by now, but what can you do? We should... Look at these dolts. I'm not afraid between them. Listen, you got me supplies for sale? Food, medicine. I'm starting to run low. I can't spare anyone to go into town. Not the way things are going. I'd be happy to pay premium for them. Vender artículos. Três, pode ser. Vamos ver o que temos aqui que a gente pode vender. É verdade, eu sempre esqueço, né? O logista não aceita esse item. O que ele aceita? Ele aceita café em pó. Não tem nada de interessante aqui, cara, pra vender. É tudo mixaria? Tudo coisa que eu posso consumir é uma mixaria pra vender, então não vale a pena. Então eu não tenho nada, não. Desculpa, parceiro. Tudo bem. Bem, você vai ver com isso em alguns dias se você está no mercado para algum almoço. Tá. A gente tem mais nada. Pera aí. Dá uma escolarinha na nossa amiguinha aqui. Aê, tá limpíssima. Ó. Ó, ganhando vínculo com o cavalo. Vambora. já é que tu tá se enfiando, hein? o que? O que? Ah, é aqui, bora Tá, vem cá, cara Só não toca na minha cavala Vem, mano, sobe logo Ô, Arigó Ô, Arigó, sobe, mano Vai subir, não? Vai subir ou não vai subir, mano? Você não sabe Oh, oh Espera aí É, ok Então, mano, tu vai ficar a pé Desculpa aí Não vai subir, né? Tchau, filha da puta Ignora esse lixo Ah, cala a boca Porra, mano Não quer subir no meu cavalo? Então se fode aí Porra Seu lixo Porra, mano Tem medo Nossa, que cidade da hora Olha que da hora Essa cidadezinha, mano Legal Ó Strawberry Nova cidade aí, pessoal Olha que cavalo bonito, mano Caralho Vamos lá Chegamos aí na cadeia Vamos botar o cavalo aqui Nossa, punk Você perde cada oportunidade Já foram duas seguidas Pelo amor de Deus, mano Joga o jogo se tu quiser, velho Vambora E aí? E aí? Olá senhor, eu venho de Blackwater, estou no caminho de uma gangueira perigosa, chamo o Driscoll. Eu ouvi que você teve algum tipo de incidente. Nós não estamos lidando com os pesquisadores aqui, filho. Eu só perguntei se eu pudesse fazer uma descrição. Bem, eles não eram amigos. Eles estavam em uma luta, dois homens foram mortos. Agora, um deles é um idiota, o outro é um tipo de mistério. Então, talvez eles são os jovens. Você pode olhar bem o suficiente. Quando nós lemos. Obrigado, Charles. Ele não está aqui então, mano. Está ali, olha. Realize o Mika e fale com ele. E aí, Shams? Arthur! Arthur! Olá, amigo. Você teve um bom tempo, não? Você vai me sair daqui? Eu ainda não decidi. Real engraçado. Eu não estou brincando, cara. Não estou brincando, cara. Eu ouvi um pouco de sangue de sua cabeça esses últimos seis meses. E agora... Eu tenho uma oportunidade para ver você ser silenciado. Mas você tem que fazer algo. Por quê? Eu sempre olhei para você, Arthur. Bem, esse é o primeiro erro. Escute. Tem um pequeno problema. Tem apenas um de mim, e tem toda uma cidade cheia de pessoas que quer ver você... Seguindo. Você tem que fazer algo, Arthur. Você tem algum dinamite? Talvez aquele doce de estima ali ainda funciona. Isso aqui vai dar merda, hein? Que desastre moderno esse vai ser. Só puxa essa luta. Vamos lá. Vai dar merda, hein? Nossa! Vai dar merda, hein? Caralho! Caralho! Nossa! O cara foi protegido ali pelo bagulho, mano. Que parbandana, caralho! Pode crer. Caralho! Acho que eu dei um tiro onde eu não devia. Bora, mano. Don't go that way. Let's get the hell out of here. I got some unfinished business. Trust me, Morgan. Trust you? You have finally lost your damn mind. I'm moving. God damn me. We're in it now, Morgan. What do you want to do? I'll kill this whole town if I have to. I'll kill you. We should be long ago by now. They got something in my eye. I ain't leaving without them. Who? Shit, more than the best. I can see that. Who else wants to step up? Come on. Cadê minha carabina aqui? Oh, let's go. Where are we going? Making a house call. Oh, there's more of these morons. We really should get out of here. Calm yourself, woman. Like I said, I need to see something. Skinny! Get out here! Magro. Skinny! Skinny! Skinny, Micah. It's Norman. Oh, you always was a letdown, you fat sack of crap. Caralho, man. This guy is a psycho, man. Hello, Matty. You missed me. You missed me. I had something to mind. My guns. I showed him. And I'll show the rest of this town. You have really lost it this town. Caralho, que maluco, mano. Isso aqui vai dar merda pra nós, hein, mano. Tira no cu. Come on. Come on this town's dead. Come on. Come on. Come on. Your days are over, you son of a bitch. Get out of here, Morgan. Now you want to get out of here. Nem fudendo. Isso não vai acontecer com o meu cavalo. Tá. Tá dando goelo. Não quero botar risco no meu cavalo. I don't have much choice. Look. Decided the whole brigade. I believe we'll be alive. Filha da puta, filha da puta. Caralho, ele tá matando geral, mano. Não preciso fazer nada. Oh, preciso fazer nada, mano. Deixa ele matar aqui. Ele é bom, hein. Bora, bora vazar, mano. Bora vazar. Tu que atirou bem, mano. Peraí, vamos deixar mais bonito o rolê. Peraí, vamos deixar mais bonito o rolê. Eita. Ó a tempestade aí, mano. Não minha égua. Tempestade de verdade. Tchau, tchau. Eu acho que, finalmente, eles perdemos. Eu espero que seja. Eu lhe dou um coláter. Meu jeito de dizer obrigado. E obrigado. E aí eu estava. Eu estava tendo um dia lento só para você. Para me encerrar isso, por permitir que eu me ajudasse você a disparar parte da cidade. Você é um cara engraçado, Arthur. Real engraçado. Por que você atingiu todo o tempo todo? Sim, bem, você não é engraçado. Então, por que você tem que atingir como o corte... Ok, escuta. Eu me desculpe, mas nós somos famílias agora. Arthur, você e eu. Eu... filhos de Dutca. Nós somos irmãos. Às vezes... irmãos fazem erros. Eu estou indo para o meu pequeno campo, ou eu estou indo para um arroz. Venha me ver. Talvez eu posso fazer coisas para você. Então você não está indo para o Dutca? Não, eu sou um cara ruim, Arthur. Eu não estou vendo o Dutca até que eu posso lhe dar uma oferta de paz. Tchau agora. Gostei desse personagem aí, mano. Agora você possui o Colder Secundário. Ele permite que você carregue e use duas armas curtas ao mesmo tempo. Bora testar? Gostei desse cara aí, mano. Uma espécie de... de... de Trevor. Fodão, tá ligado? Mano, o... Olha que legal. Escopeta de canto cerrado. A pistola e a escopeta ao mesmo tempo. Aqui a gente escolhe qual a gente quer para cada lado. Como eu não tenho duas pistolas, né? Dois revolvers no caso. Então fica assim mesmo. Ou... Ou a gente escolhe uma só. Olha lá. Pshu. 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 Nice! Muito boa a missão, hein? Muito legal essa missão. Gostei do... do cenário apresentado. Gostei do personagem. Gostei da... da aparência da missão, né? De noite ali, a chuva. A gente descendo ali com os cavalos. Mó da hora. E... Mano, esse cara é... Bom, a gente tá agora com uma recompensa de 85 dólares. Tô vendo aí. Quando eu... Nossa, no estado inteiro, na verdade, mano. Quando eu comecei... Quando eu comecei a jogar, eu não pensei que a gente fosse ficar com recompensa... Se... Se... A gente cometer esse crime... Durante missões. Achei que fosse só... No free run. Mas é durante as missões também, cara. Bom, eu... Eu preciso juntar dinheiro, mano. Eu preciso começar a juntar dinheiro e tirar essas recompensas da minha cabeça, cara. Agora vamos fazer o seguinte. Vamos pra essa missão aqui do Thomas Downis. É... Lá que eu vou conseguir um pouco de dinheiro, pelo menos, pra... Talvez pagar algumas dívidas aí. Vambora. Dois ao mesmo tempo, Akimbo. Exatamente. Ai, meu Deus. Cuidado com esses lobinhos aí, mano. Vambora. Vambora dos lobos aí, mano. Não quero espantar na... Não quero espantar a minha... É... Aguinha Pocotó. Aí, garoto. O clima tá legal, né? A luz desse lampião é muito... É muito legal, cara. Nossa... Ah, que jogo lindo da porra! Meu Deus do céu! Jogo lindo! Olha a névoa! Calma! Vocês viram o peru ali, mano? Pô, deixa eu subir aqui um pouquinho... Dá uma olhejinha. Ok... Olha que nice! É a pedra do Rei Leão aqui. Isso aqui dá uma thumbnail legal. Vambora. Sim! Aqui a gente vai sair do território... Perigoso... É... Aqui a gente vai sair do território com recompensa. Quanto maior a recompensa, mais gente vem pra cima de ti. Tentar te... Te capturar. Certo! Não caí nenhum nela. Easy girl Ó, esse aqui eu não marquei ainda Peru Selvagem Oriental Chegamos Deixa eu ver onde é que a gente vai botar o cavalo Cobre a dívida do Sr. Downes Porra Dá mó dó, né, mano Cobre a dívida das pessoas pacatas assim Você, ah, ah O que você quer? Ah, vem aqui, você magoa Por favor, senhor Eu, eu Realmente? Me atrapalha, por favor Por favor, eu tenho um fã Eu não me importo A sua família Você me ganhou dinheiro Por que você tem que vir aqui, hein? Acredite-me, senhor Eu não queria isso, também Você não é um tipo de do-gooder, né? Se você está saindo de trânsito Eu, eu não Vai, mano Paga logo, mano Eu não estou correndo de qualquer lugar Eu, eu, eu Eu estou fazendo o meu melhor para você Você é um chão Mas eu tenho você agora Por favor, por favor Mostra uma compaixão Por favor Vamos Vamos Você é um chão Você é um chão Você é um chão Deu dinheiro de meu parceiro, meu parceiro Herr Strauss Você ganhou ele Você ganhou o dinheiro Você ganhou o dinheiro Ele quer o dinheiro O que não tem que entender Onde está nosso dinheiro? Eu não tenho Mas... Vê o lugar Vê o dinheiro Nós já ganhamos mais do que custa Então vê a sua esposa Ou sua família Ou algo Nós não temos a sua ideia É uma caridade Isso é claro? Tomas O que você está olhando? Tomas Eu disse o que você está olhando, mulher Meu marido não está bem Se pudermos ter mais Como eu disse Nós não temos a ideia de ninguém É uma caridade Dê-nos o dinheiro Caralho, mano O jogo nos obriga a fazer uns bagulho foda Quer dizer, não nos obriga, né? Eu não... Eu não preciso fazer se eu não quiser, mas... A gente tem que entrar no personagem, tá ligado? Aqui vai Detalhe interessante aqui... Ele esfergou a mão, entendeu? A mulher disse que o cara tava doente O cara cuspiu sangue na nossa cara Não sei, abre possibilidade aí pra dar algum problema aí, mano Vai, mano Bruno Barbosa Obrigado por falar o que eu acabei de falar E aí, John Não, não, eu quero Apareceu o John É um filho da puta esse maluco, né, mano Não esquece, tipo A gente faz parte de uma gangue, né A gente trabalha junto com a gangue Então, às vezes, a gente Pra seguir, assim, na lógica do personagem A gente tem que Fazer uns bagulho meio escroto, mano Entendeu? Como assaltar um trem, por exemplo Cobrar uma dívida Faz parte, tá ligado? Isso aqui é uma parada que eu não fiz ainda Bom, tá feita então a missãozinha Agora é o seguinte, ó Aparentemente sobrou Uma missão aqui A gente vai fazer agora essa missão Ah, deu pra fazer várias missões aqui hoje, né Na live Agora eu tô com dois Três territórios Que querem a minha cabeça, mano Esse aqui é o pior de todos Vivo ou morto Isso aqui, como é, tipo Faz parte da história, assim Não tem nem como chegar perto da cidade Fiquei sabendo Que se tu tenta chegar perto da cidade Vem uns Trinta malucos Te matar Tá, vambora Eu vou contribuir aqui pra caixinha da Da coisa Essa musiquinha 119 dólares Na verdade eu não deveria contribuir, né Porque, tipo É Eu Eu tô precisando juntar dinheiro Deixa isso aqui pra lá Quando eu tiver de boa Sem dívidas Aí Aí eu contribuo Ó o cara aqui, mano Me acordou à toa Desgraçado Engraçado Vamos Esfregar o cavalinho Vamos 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 Então Vamos Bora Vai no mercado ilegal e vende as joias É uma, hein? Onde é que fica o mercado ilegal, mano? É o cara lá da serralheria? Não, aquele cara lá da serralheria Ele não compra joias Fala aí o lugar que eu posso vender as joias, então Mercado ilegal Me diz aí onde é que é Vou dar um besou aqui Não Não quero joguinho agora, não Tem Rhodes ali em Lemony Lemony, vamo ver Rhodes Rhodes aqui É, aqui é meio complications, né, mano? Aqui a gente tá com recompensa e na verdade é um É um lugar meio novo Eu posso ir ali, mas Pô, é muito na contramão, mano Outra hora eu faço isso, ok? Ó, tão dizendo que eu ainda não liberei Ainda não liberei nenhuma cidade em que isso é possível Entendi Vamos fazer a missão lá do Rosé A gente A gente termina as missões Principais Que tem disponíveis no momento Quero tirar essa pele aí do lobo Da égua Tá ficando cansada aí Que aí que eu vou te dar um Um kitute Tá tudo bem, garota Vai fácil, garota Lilia. Se inscreva no canal. Sem dúvida. Eu faço muito bem interessante. É confiante que eu não faço tão bem. Por favor. Olá, esse é Seamus. Ele é nosso novo parceiro. Eu não sei o que é. Próximo parceiro, novo parceiro, se ele goste de nós. Gostar não é o problema. Confiante é, como eu disse. Tenha suas vozes abaixo. Eu não quero ouvir meu pai. Essa é uma linha de lado. Claro. Olha isso. Honestamente o dia é longo. Exatamente. Eu vou te dizer o que. Deixe-nos provarmos. Prove-nos provarmos a esse clão? O que você está falando? Bom dia, José. Boa sorte com seus negócios. Escute. Ele está prontos e prontos e rápidos com a língua, mas eu sinto que você pode confiar ele e confiar em mim. Eu sou um homem velho. Você não é velho, Seamus. Eu sou velho. E você sabe por que eu não sou? Você não confia os idiotas. Exatamente. Nós não somos idiotas. Deixe-nos provarmos para você. Ok. Eu vou te dizer o que. Arthur. E o Bob Crawford e seus filhos só comprou um estrangeiro maravilhoso estrangeiro do Upstate. Está no seu jardim. Agora, você vai pegar isso. E então nós podemos trabalhar juntos. Quem é o Bob Crawford? Um amado de mim. Então você quer nos levar a sua competição? Bem, ele não é apenas um amado, mas um cousin. Por casamento. Também quero ver se o garoto tem o que é necessário. Você sobreviveu isso. Onde ele é? Ele é em uma casa de farmácia no norte doeste aqui, chamado Carme de Del. É apenas no trânsito de trânsito, enquanto você está indo para o Fort Wallace. Também tem dinheiro naquela casa, mas é o seu negócio, não o meu. Mas não matem ninguém. As pessoas sabem que nós não somos intimados. Eles sabem que eu sou eu. Mas você está bem com nós robbing seu cousin. Por casamento. E sim, eu adoro. Você ouviu o homem, vamos robar seu cousin. Por casamento. Por casamento. Não quero nem saber de ser relacionado ao cara, né? Vamos lá, garoto. Realmente? Realmente. Leve o caminho. Ele disse que o lugar é apenas no norte do oeste aqui. Eu? O outro que estava galivando por aqui. É o que você chama. É claro que você se recuperou do seu encontro. Quero vir me acompanhar. Quero vir me acompanhar. Você poderia ter jogado isso melhor, não é? Eu pensava que você queria me aqui para mostrar algumas armas fortes. Normalmente é como funciona. Sim, mas... Você sabe como funciona. Vamos lá, Hosea. Essa pedra é uma brincadeira. E é por isso que ele é perfeito. Ele não nos causa nenhum problema. Um lugar seguro de defesa, vagões e coches, isso é um dinheiro fácil para nós. Eu acho que você está certo. Vamos lá. Não é como ele nos pedir para roubar um banco. Se os dois de nós não conseguirem roubar um treinador do velho do Seamus, cozinheiro de casamento, por casamento, nós deveríamos encarar as nossas hatas agora. Como você está se sentindo agora? Quais coisas? Esse lugar. A gangue. Estou aqui há algumas semanas agora. Bom, eu acho. É melhor. Eu pensava que mais pessoas iriam nos cortar e correr, devido a tudo que aconteceu. Como o Dutch sempre diz, um louco louco não vai durar muito tempo nos planos. Ele gosta de tirar isso. As pessoas veem isso. Especialmente quando eles chegam alguns anos. Mesmo alguém como Micah. Há uma... Ei, vamos nos guardar agora. Devemos estar perto. Devemos estar perto. Devemos estar perto. Isso deve ser o lugar em frente. Devemos ir a frente daqui. Vamos ver o que estamos lidando. Vamos lá. Tinha uns lugares que eu ia na minha infância, uns sítios lá do Rio Grande do Sul que eram muito parecidos com isso aqui, mano. Bem esse estilo, mano. Bem esse estilo. Você pode provar a casa. O que você acha? Bom dia. O que vamos fazer agora? Claro. Tudo bem, então. Não segue-me. Espera até que eu tenha eles distrações fora, então despegue na casa. Quer dizer, na verdade, a gente vai entrar. Confundir as coisas. Vocês estão apertando os comandos no chat aí, mano? Para eu executar a ação? Não esquece, hein? Não esquece de apertar os comandos no chat aí, mano. É o seu pai de casa, senhor? Claro que ele está. Pegue-o aqui, por favor. Pegue-o aqui. Fique perdido, senhor. Eu fui perdido. Há muitos anos. Eu fui perdido há muitos anos. Agora eu não. E você sabe o quê? Oh! Aqui ele está. Você é o pai da casa? Claro. Prazer em conhecê-te. Eu estava apenas conversando com o Junior aqui um pouco. Você está vendendo algo, parceiro? Free! Espinal... 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 Por favor, não olhe pra cá. Chaminézinha é top, hein? Caralho, ele convenceu os malucos, mano. Ok, tudo certo agora. Tudo certinho. Na musiquinha. E aí, mano, tá vendo ou não tá vendo? Lá vem ele. Tá pronto, Arthur? Sim. Ok, vamos pegar esse coach stagecoach e sair daqui. Adios, amigos. Nem viram. Caralho, eles estão com nós. Precisamos sair daqui. Caralho, eu pensei que você deveria ter sido mais cuidadoso. Sim, desculpa. Deve ter deixado o trésor. Vamos lá um pouco. Eu tinha que ter fechado as gavetas, mano. Eu tinha que ter fechado as gavetas, mano. Caralho, um pouco de dinheiro. Estourado fora. Deve haver alguns cenas. Não é tão ruim. Não é tão ruim. Não é tão ruim. Deve ter que ter que contar com essa coisa em torno da luta. Não foi a primeira vez que o senhor Matthewson mirou a morte no oito. E como é o usual ele não flinchou. Exatamente. O cara foi bem mais interessante do que eu esperava essa missão aqui. Ok, a gente vai acompanhar ele eu acho. Vamos ver se a gente vai pular direto pra lá ou se vai ter toda uma ceninha deles indo até lá. Ae, pulou! Isso é raro, hein mano? O jogo sempre faz questão de mostrar o trajeto inteiro. Ae! Bom dia, Arthur. Deixa eu ver os detalhes da missão aqui, ó. Vamos ver... Olha só, isso aqui é tudo. É, óbvio, tinha muito mais coisa pra roubar lá, mas eu fiz da maneira mais simples. Não seja avistado. Bom, no final das contas a gente foi avistado por causa das gavetas, né? A gente deixou elas abertas. Eles foram pra fora da casa e nos viram. E a questão do tempo. É, tem várias formas de fazer a missão como vocês viram, né? A primeira vez que eu fiz ela falhou. Quer dizer, não falhou, mas foi bem diferente do planejado. Bom, muito interessante, mano. É, foi bem... Foi bem mais legal do que eu imaginava a missão. Então, Arthur. Quando eu estava em Valentim, novos e novos, eu acho que eu encontrei algo interessante. O que é isso, Tilly? Bem, eu não estou exatamente certeza. Algo sobre a oficina do médico. Há algo engraçado ali. Vi um monte de garotos indo e nenhum deles vindo. Há algo engraçado. Hum... Obrigada. Talvez eu vou olhar. Algo mais? Não. Só isso. Bem, continue olhando. Podemos. 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 O que é isso?